Beleza, doido? Aí, daqui a 15 minutos tô aí. Falou. Polícia! Caiu a casa, velho. Pode ficar aí. Parado! Polícia! Já falei polícia. Boa noite, gente. Boa noite, é um cacete. Mão à cabeça, vagabundo! Calma, Vandeleiro. Fala abaixo, pode acordar a vizinhança. Inscrição, né? Acho que tá tendo um mal-entendido aqui, amigo. Levanta essa mão, porra! Que isso, Vandeleiro? Parece que é tu que vai ser preso. Não tem mal-entendido nenhum aqui, não. Você é serviço dado. Não tô entendendo o que você tá falando, amigo. Vamos pular logo o protocolo e vamos ao que interessa. Tira o sapato. Mas tira o que tem o flagrante pra gente não perder tempo. Vamos lá, Vandeleiro. Papai mandou furar esse daqui. Vamos lá, playboy. Não tem tempo pra perder, não. Já falei, você é serviço dado. Tá na minha mão, porra! Na meia, playboy. Na minha mão. Só tem essas gramas aí. Qual que é o prazo passo? Tá com pressa, parceiro? Não, eu tô querendo resolver isso aqui do jeito menos trágico. Relaxa que ainda tem mais tragédia pela frente. Mais? Já já a gente fala da tragédia. Antes a gente vai dar um pulinho na sua residência pra recolher as peças lá, entendeu? Mas na minha casa não tem nada, cara. Só tem isso aí que vocês tão vendo aí, cara. Se não tem nada, você não se preocupa, né? A gente vai lá, você passa um cafezinho, a gente come o misto, vê a paisagem, resolve essa merreca e vai embora. E vocês têm mandado judicial pra isso aí? Mandado? Tem, tem mandado. Tá aqui o mandado. Tá bom pra você? Serve? Mandado automático. Nove milímetros. Despedido pelo doutor juiz Smith. Mitch e Wesson. Tá bom pro senhor ou quer ouvir ele falando? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.